E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu estou trazendo um pedacinho de uma aula do curso de Fisiopatologia para vocês, onde eu explico a função da hemácia, o nosso famoso glóbulo vermelho. Eu vou falar um pouquinho sobre como o ferro é armazenado no nosso organismo, como a hemácia trabalha no nosso corpo e todo o processo de formação da hemoglobina também. Obviamente, por ser uma aula com foco em Fisiopatologia, eu faço alguns comentários relevantes sobre a parte de anemia. Afinal de contas, essa introdução eu dei justamente para os alunos entenderem as anemias que eu ensinei logo depois. Inclusive, a anemia falciforme já foi postada aqui no canal também. Eu vou deixar um card aparecendo aí para vocês. Caso você tenha interesse em qualquer curso meu, você pode conferir na descrição. Eu vou deixar listado os cursos que estão à disposição. Inclusive, eu estou lançando o curso de Fisiologia Renal. Não perde sua chance de aprender esse conteúdo de verdade. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. E deixa o seu like e compartilha esse vídeo, porque é conteúdo gratuito aqui para vocês. Tchau. Esse vídeo foi patrocinado pela Delta Networks. Se você é de Pedro Juan Cabalheiro, fronteira com Potaporã e está caçando o melhor serviço de internet possível, entre em contato com a Delta. Eles têm a melhor fibra ótica da região e você vai conseguir assistir suas videoaulas tranquilamente no YouTube, vai conseguir jogar online, assistir seus serviços de streaming como a Netflix ou HBO sem nenhum travamento. Além disso, o upload e o download deles é maravilhoso. Os inscritos do canal têm um desconto na hora da instalação. É só você entrar em contato com eles, com qualquer dado que apareceu aí no vídeo ou na descrição desse vídeo, e falar que você veio através do meu canal. Assim, o desconto está garantido. No mais, vamos para o nosso vídeo. Os eritrócitos, né? Que são 500 a mil vezes mais numerosos que a outra sala. A gente viu que eles chegam a milhões. São o tipo mais comum de glóbulos no sangue. E o eritrócito maduro, ou glóbulo vermelho, é um disco bicôncavo não nucleado. Isso aqui é interessante. Olha só, o correto do nosso eritrócito é sempre que ele tem essa região bicôncava aqui na parede das hemácias. É muito importante ele ter essa parede bicôncava, tá? Por quê, professor? Graças a essa parede bicôncava, o nosso eritrócito vai ter um formato flexível. Ele vai ter flexibilidade. Muito dessa flexibilidade que o eritrócito tem é culpa da prostaglandina, que atua lá na medula óssea, enquanto ele ainda está sendo formado. Porque dentro das funções da prostaglandina, uma delas é ajudar na flexibilidade dele. No entanto, o formato do eritrócito também é feito graças a algumas proteínas conectadas na região interna da membrana plasmática do eritrócito. São proteínas muito importantes e de essencial conhecimento para que eu possa entender, por exemplo, quando eu começar a estudar sobre as anemias. Como, por exemplo, as anemias hemolíticas, como, por exemplo, a esferocitose, como, por exemplo, a falciforme. Então, é muito importante eu conhecer já essas proteínas que existem ali dentro. E como nós falamos, muito importante também, nós temos as cadeias de hemoglobina, que são quatro cadeias, duas beta e duas alfas dentro ali da célula. E nessa cadeia de hemoglobina, em cada cadeia, a gente tem um grupo ferro, que é o grupo emo, na verdade, que tem o ferro dentro dele. O grupo ferro é esse disquinho vermelho que vocês estão vendo. Onde a gente encontrou esse professor? Dentro da hemácia. Está aqui dentro da hemácia, essa pequena hemoglobina. O ferro, como vocês estão vendo, ele está aqui. Então, o ferro está aqui, preso aos nitrogênios. Graças ao grupo emo, a gente consegue transportar quatro oxigênios em cada hemoglobina. Então, a gente consegue carregar quatro oxigênios ali presinhos, bonitinhos. A forma dos eritrócitos contribui em sua função da seguinte forma. Eu já falei da flexibilidade, que o eritrócito tem flexibilidade. E essa flexibilidade serve justamente para passar por capilares muito pequenos, inclusive pelo baço. Quando nós temos um eritrócito que não é flexível, não consegue passar direito pelo baço. Porque ele não é flexível, o que vai acontecer? O baço vai destruir ele. E aí a gente vai ter uma anemia. Então, essa flexibilidade é importante até para ele não ser destruído. A forma do eritrócito também permite uma área superficial maior para transporte de oxigênio. Então, ele vai ter uma área maior para poder pegar oxigênio e transportar. E, além disso, ele tem uma membrana muito fina para facilitar o transporte de gases. Essa membrana bicôncava permite a passagem de gases muito facilmente entre elas, tanto de oxigênio como de CO2. E aqui a gente chegou na parte de citoesqueleto. Então, a gente vê que nós temos uma membrana, uma bicamada fosfolipídica aqui, ok? Uma bicamada fosfolipídica. Nós temos algumas proteínas. Vocês vão ver que mais para frente eu vou mostrar para vocês a proteína 4.2 e a proteína 3, tá? Que a gente ainda não vai citar elas aqui para vocês. Mas quando a gente chegar lá na aula de esferocitose, que é uma anemia, a gente vai mostrar isso aí para vocês. Então, a gente vai ter nossas proteínas aqui na membrana. São proteínas transmembrana, que atravessam a membrana de um lado ao outro. Conectado, antígenos eritrocitários, normal, isso aí. Isso aqui serve só para o anticorpo conectar nele e identificar que é algo próprio do corpo, tá? Então, para isso a gente tem esses antígenos ali bonitinho. Nós temos uma rede complexa de proteínas fibrosas, que estão no citoplasma da minha hemácia. Em especial, uma chamada espectrina. Essa aqui é a espectrina, tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui é a espectrina localizada na cara interna da minha hemácia. Ela faz parte do citoesqueleto da minha hemácia, ou seja, ela dá forma para a minha hemácia. Se a minha espectrina não estiver conectada no teto, que é a membrana plasmática, ela não vai ajudar no formato em nada, né? Então, tem que ter alguma coisa que conecta o meu esqueleto celular, a minha espectrina, com a membrana plasmática, que são normalmente chamadas proteínas de ligação. Dentre essas proteínas de ligação, a gente tem uma chamada anquirina, tá? Que é essa proteínazinha aqui. Essa anquirina prende a espectrina, ó, ela pega a espectrina, prende a espectrina nela, e a anquirina, como está presa com a espectrina, a anquirina agora se prende com essa proteína aqui que vocês estão vendo, também chamada proteína de ancoragem, e essa proteína de ancoragem se prende na proteína integral. Tudo isso para que a minha espectrina fique segurando e dando o formato bicôncavo para a minha hemácia, tá? Então, tudo isso acontece justamente para o formato bicôncavo existir. Qualquer falha na espectrina, falha na anquirina, falha na proteína transmembrana integral, vai fazer com que a hemácia perca o seu formato, tá? Então, falhas em qualquer uma dessas proteínas faz com que a minha hemácia perca o seu formato. Por isso que eu estou explicando elas, porque nas doenças a gente vai ver e vai ter que falar sobre elas. Então, é muito importante ter isso em mente. Função do eritrócito, vocês já sabem, que é de transportar oxigênio, e como a gente falou, né, pouco oxigênio viaja solúvel no plasma, a maior quantidade, ali fala 95, 98, vai ligado à hemoglobina mesmo, só um pouquinho vai solúvel no plasma. Então, a gente tem dois pares de hemoglobina dentro da minha hemácia. Eu tenho um par de hemoglobina alfa, e quando for um par, são duas hemoglobinas alfas, né, e eu tenho um par de hemoglobina beta, ou seja, duas hemoglobinas beta. É o normal que vai existir no meu corpo, né, duas alfas, duas betras. Cada uma das quatro cadeias polipeptídicas, ou seja, duas alfas e duas betras, consta de uma porção globina, que é a proteína que nós já falamos, e uma unidade emo, que é a que tem o ferro que transporta oxigênio. Portanto, cada molécula de hemoglobina pode levar quatro moléculas de oxigênio, eu já tinha falado isso aí para vocês. E isso aqui é muito interessante, ó. A hemoglobina, quando se prende o oxigênio, ela ganha uma coloração vermelha. Quando ela está sem oxigênio, ela ganha uma coloração azulada. A coloração mais vinho, puxada para o azul. A gente tem dois tipos de hemoglobina segundo a idade do paciente. Nós temos, em todo mundo que está assistindo aqui a aula, vocês têm a HBA, hemoglobina adulta. Então, vocês têm a HBA. Cuidado, porque tem muito aluno meu que confunde na hora que está estudando lá na frente. Ele esquece que HBA significa hemoglobina adulta, aí ele lê isso aqui e fala, ah, hemoglobina alfa. Cuidado, não é hemoglobina alfa, tá? HBA é hemoglobina adulta, ok? Para você não confundir na hora que estiver estudando alguma doença lá na frente. Então, HBA é hemoglobina adulta. E existe hemoglobina fetal, que é hemoglobina do feto, tá? E dos recém-nascidos. Recém-nascido também tem hemoglobina fetal. E essa hemoglobina fetal vai ir trocando por um tempo de seis meses, tá? Então, por seis meses, você ainda encontra hemoglobina fetal ali no bebê, que já não é recém-nascido, né? Depois de um mês já não é recém-nascido. Então, você vai encontrar essa hemoglobina fetal por um tempo ainda nele ali. Qual que é a diferença, professor? Simplesmente as cadeias. No adulto, nós temos duas alfas e duas betas, como eu tinha falado. No feto, a gente tem cadeias diferentes. A gente tem duas gamas, duas cadeias gamas, ó, isso aqui é o símbolo gama, tá? Que substituem as alfas. Ou seja, ele tem a beta normal, só que em vez de alfa ele tem a gama. Então, ele tem duas betas e duas gamas. Essa é a diferença do nosso hemoglobina fetal. Duas betas e duas gamas, tá? A gama, ela tem uma afinidade muito grande ao oxigênio. E é por isso que o feto tem uma hemoglobina diferente. Por quê? Qual que é a diferença do feto, do embrião, pra você? Você, que tá ali com seus 25 anos, 30, 35, 40, você não cresce mais, tá? Você não tem mais o que crescer, a não ser pros lados, barriga e pra frente, né? É isso que você tem pra crescer. Mas você não cresce mais no trofismo do tecido, né? Na hiperplasia de tecidos, em desenvolvimento de órgãos. Então, você não precisa disso. Já o feto, o embrião, ele tá fazendo alta quantidade de mitose. Ele tá fazendo alto grau de desenvolvimento celular. E ele precisa de bastante oxigênio. Então, graças a essa necessidade de oxigênio muito, muito alta no feto. A hemoglobina fetal tem essa cadeia gama que vai permitir o transporte maior de oxigênio, justamente pra permitir um metabolismo alto dentro das células. Por isso que a célula fetal tem tanto metabolismo, tem um grau tão alto de metabolismo, graças ao oxigênio que ele pode transportar. Como eu falei, né? Essa hemoglobina fetal, ela é trocada dentro de seis meses depois do nascimento por hemoglobina adulta. Então, a gente vai ter já uma troca depois de seis meses e a hemoglobina adulta vai ser a que vai permanecer no bebê depois disso. Síntese de hemoglobina. Beleza. Então, eu já sei que a minha hemácia tem um formato de disco bicôncavo. Eu sei que dentro dela, né? A gente tem duas proteínas muito importantes pro formato dela. A espectrina e a anquirina. Que são proteínas muito importantes pra manter aquela formatinho bicôncavo. Dentro, um pouquinho mais profundo, a gente tem hemoglobina dentro dessa hemácia. Essa hemoglobina, se for no adulto, é feita de duas cadeias alfas, duas betas. Cada uma delas é feita de um grupo globina, que é o grupo proteico. E o grupo emo, que é o grupo ferro, que tem a capacidade de transportar oxigênio. E, se for no feto, a gente vai ter duas cadeias gamas e duas cadeias betas. É isso que a gente vai ter no feto. A gama dá maior probabilidade de transporte de oxigênio. E, por isso, o metabolismo de células fetais e embrionárias são maiores. E essa síntese? De onde vai surgir? De onde vai surgir essa minha hemoglobina? Então, isso depende muito da disponibilidade de ferro. E isso aqui eu quero que vocês prestem atenção. Porque isso aqui tem muita gente que não entende sobre ferro. Você tem que dosar ferro no seu paciente. Se você está suspeitando de uma anemia ferripriva ou ferropênica, que é por falta de ferro. Não é o paciente que está com anemia. Vou dar ferro. Tem médico que pega o paciente com anemia e dá ferro. Só. Não investiga. Por que o paciente está com anemia? Qual que é a causa da anemia? Não é dar ferro. Não é dar ferro. A quantidade de ferro no corpo é cerca de 2 gramas nas mulheres e até 6 gramas nos homens. Por que a mulher tem menos ferro que o homem? Por culpa da menstruação. Então, a mulher tem perda sanguínea todos os meses. E isso faz com que a quantidade de ferro cérico dela diminua. Então, ela tem, fisiologicamente, uma diminuição de ferro. O ferro se encontra em vários compartimentos do nosso corpo. Sim, a gente vai encontrar ferro em vários lugares. 80% desse ferro a gente encontra na hemoglobina. Então, vocês estão vendo de novo aqui nosso grupo hemo. O grupo hemo é essa regiãozinha, esse disquinho. Aqui está o ferro. A gente encontra também na mioglobina. Isso aqui é a mioglobina. Mioglobina é a hemoglobina do músculo. Ela tem a mesma função. Transporta oxigênio, só que dentro do músculo. De um lado para o outro, ela fica carregando oxigênio. E ela também tem um grupo hemo. Ela também tem um grupo hemo. E aqui é onde está o ferro dela. A gente encontra também ferro nos citocromos e em outras enzimas. O professor já ouviu falar desse tal de citocromo. É lógico. Se você é da área da saúde, você tem que saber o que é citocromo. E para você entender farmacologia e farmacodinâmia, você tem que entender sobre citocromo. Citocromo é uma enzima produzida no fígado. Tem vários citocromos. Um dos principais é o citocromo P450. O P450, pessoal, ele é a enzima. O citocromo é a enzima que metaboliza a maior quantidade de medicamento que existe. Que a gente consome. Então, entra o medicamento no seu corpo. Esse medicamento vai passar pelo famoso metabolismo primário. O metabolismo hepático primário. E esse primeiro metabolismo ali vai fazer com que o fármaco seja ou ativado. Ou vai mudar a forma do fármaco justamente para ele ganhar a função. Que seria a própria ativação dele. Então, esse metabolismo do citocromo é muito importante. E ele também é responsável por, às vezes, inativar alguns fármacos. Ele tem a função de inativar as substâncias também. Opa, já está muito grande a concentração. Eu inativo essa substância. Então, o citocromo é muito importante por causa disso. Então, ele tem bastante ferro. E como ele é uma enzima, a gente citou outras enzimas que também têm ferro. Então, 80% se localizam nessas regiões. 20% a gente encontra na medula óssea. Óbvio, gente. Onde que a região que produz hemácia? Medula óssea. Então, tem que ter ferro para produzir a hemoglobina da hemácia. No fígado, baço e alguns outros órgãos. Como, por exemplo, o pâncreas. Um pouquinho no pâncreas. Mas a gente tem muito menos quantidade nesses outros órgãos. O ferro é muito importante. A gente vai falar um pouco das diferenças de ferro agora. Então, o ferro, ele é uma substância que se recicla. A nossa hemoglobina, quando destruída, a gente sabe que a hemácia vive 120 dias. Então, viveu 120 dias, a hemácia tem que ser destruída, liberar a hemoglobina para o sangue. Essa hemoglobina, ela vai ter ferro, obviamente, nela. Quando ela vai ser transformada e para ser eliminada do corpo, essa hemoglobina vai liberar o ferro no sangue. E esse ferro vai ser utilizado. Ele não vai ser eliminado na urina. Ele vai ser reutilizado. E a gente vai ver que, quando ele é reutilizado, ele volta para a medula óssea para ser transformado novamente em hemoglobina, né? Entrar no grupo emo e virar a hemoglobina. Ou ele vai para o fígado para ser depositado na hora que a gente precisar de mais ferro. Então, perceba que o nosso ferro se reutiliza. E por que eu estou focando tanto nisso? Que um paciente, para ter anemia ferropênica, é um paciente que está com déficit de ferro na dieta há muito tempo. Porque se você fica reutilizando, reutilizando, reutilizando ferro, vai demorar para baixar a sua reserva de ferro dentro do seu organismo. Então, ou o paciente está com uma certa hemorragia há muito tempo e levou uma anemia por perda de ferro, ou o paciente realmente está sem consumir ferro há muito, muito tempo. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Não é sempre, ah, é fácil ficar... Apesar de ela ser uma das mais frequentes, justamente por diminuição na dieta, na ingesta de pacientes desnutridos, tá? Mas a gente tem que ter isso em mente quando a gente pega um paciente que é gordinho, por exemplo, e está com uma anemia. Então, tem que ter uma noção disso aí. Existe anemia, não é exclusividade dos magrinhos, tá? Tem que tirar isso aí da cabeça. O ferro da dieta também ajuda a manter a reserva corporal, lógico, né? Então, a gente, além de, como eu acabei de falar, de ter ele reutilizado, a gente absorve e consome ferro, né? A absorção do ferro no intestino delgado, justamente um dos problemas do bypass que eu acabei de... Normalmente, o pedaço do estômago que restou após a cirurgia foi conectado ou à última porção do dodeno ou a uma porção do jejuno, fazendo com que o dodeno, as primeiras porções, não absorvam nada, não vai passar nada por ali. E, por conta disso, o nosso paciente acaba perdendo a absorção de ferro, tendo uma maior probabilidade de anemia, se ele consome medicamento só via oral, tá? Para tentar repor. Então, ele tem mais chance de ficar com anemia porque ele está repondo só via oral. Tem, inclusive, alguns medicamentos de vitamina para paciente pós-bariátrico que são mastigáveis, fazendo com que o paciente tenha uma maior absorção já na via oral, na região da mucosa oral, sublingual principalmente. Só que, óbvio, tem muito paciente que não gosta de usar esse tratamento porque ele fica com aquele gosto amargo na boca do medicamento que ele tem que ficar mastigando. O medicamento, né, todos os dias ele mastiga um comprimido e isso é muito ruim, porque ele fica com aquele gosto amargo na boca. E tem paciente que não gosta, apesar de vir escrito que ele tem o sabor de laranja, né, a gente sabe que nem sempre ajuda muito esses sabores que vêm nos medicamentos. Quando a reserva corporal de ferro se agota, né, ou diminui muito e se agota, a eritropoese se estimula, a absorção se incrementa. Então, a gente vai ter a reserva acabando, a eritropoese se estimulando, fazendo com que a absorção no dodeno aumente. Então, sempre vai acontecer esse jeito, opa, diminuiu a quantidade de ferro no sangue, do odeno vai ficar hiperativo para absorver mais. No caso de sobrecarga de ferro, a excreção do mesmo se acelera, por feedback, mecanismo de feedback, né. Então, opa, estou com muito ferro no corpo, muito ferro também faz mal. Então, o que eu vou fazer? Vou começar a eliminar ferro. Quando a gente está com muito ferro no sangue, como a gente elimina? Isso é muito importante. O ferro em grande quantidade no sangue, ele começa a se armazenar em formato de um ferro chamado hemociderina. A hemociderina é justamente um ferro que tem que ser eliminado por excesso no sangue. E aí o paciente apresenta hemociderinúria, que é a presença de hemociderina na urina, tá, por excesso de ferro no sangue. Então, vocês vão perceber que quando o paciente tem, por exemplo, o que pode fazer muito ferro ficar solto no sangue? Uma hemólise. Pensa, a gente está com uma anemia que está quebrando muita hemácia, quebrando hemácia, quebrando hemácia, quebrando hemácia. E por culpa dessa quebra de hemácia, a gente está tendo liberação dessas próprias hemácias ali, dessa própria hemoglobina, na verdade, no sangue. A hemoglobina vai ser quebrada, vai liberar ferro. E esse ferro solto, junto com o ferro que já estava livre no sangue, está em grande quantidade agora, por culpa da hemólise. E esse ferro vai se aglomerar, formando a hemociderina, para ser eliminada do corpo, por mecanismo de feedback, como a gente falou. Isso é eliminado lá na região do rim, tá? E aí, o paciente vai ter essa hemociderinúria. Inclusive, a urina do paciente começa a ficar um pouquinho diferente na sua cor, também por culpa do ferro. E a gente vai falar um pouquinho da hemociderinúria em algumas doenças mais para frente. O ferro absorvido entra na circulação, né? Depois de ser absorvido pelo intestino, onde ele se combina de imediato com uma proteína chamada beta-globulina. Então, ferro come ferro. O que alimenta rico em ferro, pessoal? Beterraba, fígado. Então, o paciente consumiu esse tipo de alimentos, beterraba, fígado, absorveu ferro no intestino, deu gado, esse ferro entrou na circulação intestinal, se conectou à beta-globulina e agora a gente não chama mais ele de ferro. A gente não chama mais simplesmente de ferro, tá? A gente vai chamar ele de outra substância. Olha só, essa beta-globulina, ela tem outro nome, que é o nome mais conhecido dela, que é apotransferrina, tá? A gente só chama ela de beta-globulina porque ela tem o formato globular e ela é feita de uma cadeia beta. Isso tem relação com cadeias bioquímicas, a gente não vai entrar muito na parte de bioquímica. Mas o nome dela é apotransferrina, porque ela tem um formato globular, ela entra dentro dessa categoria de proteínas. Então, essa apotransferrina, ela é uma proteína que fica no sangue. Quando ela pega e se conecta com o ferro, ela vai se transformar na transferrina. Então, o que aconteceu? Simplesmente perdeu o apo do nome, tá? Então, apotransferrina mais ferro é igual a transferrina, tá? Essa transferrina vai ficar viajando no sangue. Então, entenda que a apotransferrina nada mais é do que o busão do ferro. O busão, é o busão. O ferro entrou no intestino, entrou no sangue, precisa viajar de algum jeito. Como que ele vai viajar? Vai encontrar uma proteína, que é a apotransferrina, que é o busão dele, o ônibus dele, vai entrar dentro dele, que se transforma em transferrina, e pronto, fica viajando dentro da transferrina. E essa transferrina só vai liberar o ferro de dentro dela quando ela chega em algum lugar importante, como, por exemplo, medula óssea, para depositar o ferro dentro da medula e produzir mais hemoglobina, ou lá no fígado, para ser depositado e armazenado no fígado em formato de outra forma, outro formato. O ferro, quando é levado pelo busão, pela apotransferrina, até o fígado, em formato de transferrina, ele vai soltar o ferro, o ferro entra no fígado, e lá no fígado ele se armazena num formato de ferritina, que é ferro mais proteínas hepáticas agora. Então não é mais a proteína do sangue, agora é a proteína hepática. Então ferro mais proteína hepática é igual a ferritina, para depois essa ferritina poder voltar na circulação, ok? Então a gente vai ter esses tipos de proteínas ali, ok? Para permitir a união do ferro no nosso corpo. No sangue e no fígado, ok? As concentrações de ferritina cérica, porque a gente também pode encontrar ferritina no sangue, podem ser medidas no laboratório e proporcionam um índice de reserva de ferro corporal. Então você tem ferritina, você tem ferro de três formas no seu organismo. Prestem bem atenção. Você pode dosar o ferro livre, que é o famoso ferro iônico, ferro ionizado, é o ferro livre. Você pode dosar a transferrina, ok? Que é o ferro unido à proteína plasmática transportadora, o busão. Você pode transportar o ferro, você pode armazenar o ferro em formato de ferritina, que é o ferro mais proteína hepática. No entanto, essa proteína hepática, ela às vezes sai para a rua e volta. É o famoso Uber. Então ele vai um pouquinho, vai um pouquinho, aí não tem ninguém chamando o aplicativo, ele volta para casa. Então ele vai para o tecido, vai para o sangue, vai para a rua, depois ele volta para o tecido. Então é isso que vai acontecer com a nossa ferritina. Ele vai para o tecido, às vezes vai para o sangue, depois ele volta para o tecido hepático. E aqui tem uma imagem, reproduzindo isso que a gente falou. Olha, rapidinho, a gente tem o ferro da dieta, entrando no tubo digestivo, no estômago, esse ferro entrando no estômago vai passar para o intestino delgado, vai ser absorvido aqui no duodeno, primeira porção. Quando ele é absorvido, olha só, ele encontra aqui, vamos fazer aquela correção de sempre, que sempre tem alguma coisa que os livros erram, né? Ele vai encontrar uma proteína plasmática que é a apotransferrina, apotransferrina. Quando o ferro que é o verdinho se conecta na apotransferrina, aí sim vira transferrina. Então isso aqui é transferrina, isso aqui é apotransferrina. Então ele vira transferrina. A transferrina pode viajar pelo sangue, indo para alguns lugares, como por exemplo, fígado ou medula óssea. No fígado, ela vai fazer com que o ferro dela se solte e aí ela vai voltar a virar apotransferrina, a proteína sozinha, e o ferro vai ser armazenado como ferritina no fígado. Esse ferro armazenado como ferritina junto com a proteína hepática, ele pode ser algumas vezes para o sangue sim, por isso que você consegue dosar no sangue. Só que lógico que a menor quantidade que é a transferrina. E você também pode encontrar o próprio ferro, digamos que diminuiu a quantidade de célula, diminuiu a quantidade de célula no seu sangue, diminuiu a quantidade de litrócito, e aí o que acontece? A ferritina começa a liberar ferro. Então esse ferro começa a se soltar do fígado, vai até o plasma, se conecta com a apotransferrina, viaja em formato de transferrina novamente, e essa transferrina vai viajando, 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 chega na medula óssea, e o ferro se solta, entra na medula óssea, e vai ajudar a formar o grupo emo da hemoglobina, da hemácia. Então ele vai formar de novo nossa célula bonitinha para levar oxigênio e transportar oxigênio. E aí o que acontece? A gente falou que é um ciclo. A hemácia viveu 120 dias, maravilha, está na hora da morte, sentença, vai para o baço, esses eritrócitos que já viveram todo esse tempo vão ser destruídos no baço, e quando eles são destruídos, libera a hemoglobina. Como a gente falou, a hemoglobina tem dois grupos, que é a globina, que é a proteína, e o emo. No emo tem o ferro, o ferro, que é o verdinho, volta de novo para o nosso sangue, se conecta com a apotransferrina, vira a transferrina e volta o ciclo novamente. Então a gente vai ter essa reciclagem do ferro, o nosso ciclo geral. E uma coisa muito importante, a gente perde um pouquinho de ferro normalmente, a gente perde um pouquinho de ferro na urina, a gente perde um pouquinho de ferro nas fezes, dependendo de uma lesão que a gente tem, a gente perde em micro hemorragias ferro para fora do corpo, então a gente tem perda de ferro, por isso que a gente precisa consumir ferro constantemente também, para a gente manter a reserva adequada no nosso organismo. Isso aqui vocês já sabem o que é a eritropoese, que é a formação de hemácia, acontece graças a eritropoetina, que é um dos principais fatores, é um hormônio produzido no rinho, eu já tinha comentado para vocês, e isso aqui eu já tinha comentado também, mas eu vou focar nessa parte, nesse parágrafo do meio, porque é importante para a gente entender a clínica de algumas anemias, olha só. Até os 5 anos de idade, quase todos os ossos produzem hemácia no corpo de uma pessoa, porque ela tinha medula óssea vermelha, depois isso vai se perdendo no nosso paciente, e a gente falou que a medula óssea em ossos longos, como por exemplo, o fêmur, a tíbia, vão se tornando medula óssea amarela, que é cheia de gordura. Quando a gente tem uma anemia, por exemplo, hemolítica, ou algum tipo de anemia até hemorrágica nos nossos pacientes, essa falta de hemácia não é culpa da medula, é culpa de destruição, é culpa de perda sanguínea. E isso vai fazer o que na medula óssea? Vai fazer com que a minha medula óssea trabalhe demais, então ela vai precisar ser hiperestimulada, ela vai precisar trabalhar muito, mais do que o normal. Por conta disso, começa a ter uma dor óssea. Dor óssea, professor, por quê? Sim, imagina só, você tem sua medula óssea que trabalha produzindo hemácia, daí do nada tá faltando hemácia, você manda ela trabalhar mais que o normal, duas, três, quatro vezes mais, porque tá faltando hemácia por destruição ou por hemorragia. A região óssea começa a ficar sensível por hiperestimulação e começa a ter dor, tá? Dor óssea. Então, em anemias de quadros um pouco mais graves, um pouco mais avançados, vocês vão ver que uma dor óssea é frequente, ok? Então, paciente que se sente cansado, pálido, paciente que se sente sem força, sem força muscular e um paciente com dor óssea, ligar a anteninha pra anemia. Aqui, só pra vocês reverem, não vou ficar falando de tudo isso, eu só vou focar em uma célula aqui, né, que é a formação de hemácia e eu quero que vocês foquem nisso aqui, ó. Porque é uma coisa que a gente vai ver em hemograma. Revisem aquelas fases de formação que eu mostrei pra vocês a UFC até agora e a gente tem uma fase de liberação de hemácia pro sangue que são os reticulócitos. São os reticulócitos. Quando estão saindo da medula e estão entrando no sangue, é uma pequena fase onde a célula vira reticulócito. Do nosso normoblasto, que é uma célula que deveria aparecer por aqui, ela vai se transformar em reticulócito e depois vira o nosso disco bicôncavo que é o eritrócito. Então, isso é o normal, né? Só que, quando a gente tem uma hiperestimulação, igual faria recém, a gente tem uma produção aumentada, às vezes a gente consegue perceber o aumento de reticulócitos no sangue. É normal você encontrar uma certa quantidade de reticulócitos, mas não uma quantidade tão alta de reticulócitos, tá? Porque esse reticulócitos deveria se transformar em disco bicôncavo, bonitinho, que é o nosso eritrócito, tá? E aí, quando a gente tem esse reticulócitos, é justamente por isso. Produção em demasia, tá? De hemácia e tá soltando eles sem estar pronto. A gente falou que o eritrócito é destruído no baço, né? Mas aí a gente vai ter umas fases da destruição do nosso eritrócito. Quando a destruição do eritrócito tem lugar, acontece, né? Como, por exemplo, na anemia hemolítica, a hemoglobina permanece no plasma. Então, a gente vai ter uma hemoglobina ainda no plasma. O plasma contém uma proteína de enlace, de carregamento de hemoglobina chamada aptoglobina e outra chamada albumina. A albumina, pessoal, vocês já ouviram falar bastante dela? Ela é uma proteína incrível, porque além dela ajudar na homeostase sanguínea, ela evitar que você fique todo inchado, todo é demaciado por perda de plasma sanguíneo e extravasamento desse plasma para o tecido, a albumina, ela ajuda a transportar hormônio, ela ajuda a transportar hemoglobina. Então, a gente tem a albumina como uma proteína muito importante no nosso organismo como um todo. Essa hemoglobina normalmente se prende a essas proteínas. Quando a gente tem uma destruição intravascular extensa de eritrócito, as concentrações de hemoglobina são maiores do que a de aptoglobina de albumina. Então, a gente tem uma destruição muito grande dentro do vaso, uma hemólise intravascular muito importante e essa hemólise vai liberar a hemoglobina mais do que existe proteína carregadora. E essa quantidade de hemoglobina em grande quantidade no sangue livre vai acabar fazendo com que ela seja perdida no rim. Então, a hemoglobina vai direto para o rim sem ser convertida lá em bilirrubina, igual a gente falou anteriormente, sem acontecer isso, e ela vai ser eliminada mesmo como hemoglobina. E aí, a gente vai ter um excesso de hemoglobina sanguínea, que é a própria hemoglobinemia, é o excesso de hemoglobina sanguínea, livre, que vai levar a uma hemoglobina na urina, que é a hemoglobinúria. Lembra sempre, pessoal, sufixo hemia significa sangue, então hemoglobinemia é muita hemoglobina no sangue. Sufixo uria, urina, então hemoglobinúria é muita hemoglobina na urina. Na verdade, hemoglobina na urina, não deveria ter hemoglobina na urina. E a gente começa a ter uma urina vermelha, porque é uma urina vermelha. Saibam diferenciar os tipos de urina, isso é muito importante na semiologia. Urina cor de Coca-Cola, urina em cor vermelho vivo, urina em coloração amarelo escuro, então todas as cores de urina são importantes semiologicamente, então isso te ajuda. Por exemplo, a hemoglobinúria é uma urina vermelha. quando a gente tem hemociderinúria ou a gente tem uma colúria, a hemociderinúria é uma presença de muita hemociderina na urina e a colúria é a presença de muita bilirrubina na urina. Isso vai fazer com que a cor da urina seja a cor de Coca-Cola, bem escura, tá? É uma urina bem escura e isso é uma urina cor de Coca-Cola, tá? E não é uma urina, não é um termo que eu estou inventando, não, tá? É um termo utilizado até em inglês, tá? Vocês vão encontrar como a cor de Coca-Cola tem em inglês essa descrição de urina, tá? De cor de urina. Então, essa seria a nossa importância dessa destruição massiva, tá? Não tem proteína suficiente e vai ter hemoglobinúria gerando um quadro de hemoglobinúria. Já falei de hematócrito, tá? Não vou entrar de novo no hematócrito, revisem um pouquinho o que eu falei, tá, pessoal? O hematócrito naquelas aulas de 45%, só mostrando aqui que na anemia a gente vai ter um hematócrito pequeno, tá? E na polistemia, que é uma doença que a gente vai falar depois de anemias, é uma doença onde a gente tem muita, muita célula. Isso aqui é só para vocês avisarem também, é de hemograma que eu já falei nas aulas anteriores, tá? VCP, o volume corpuscular médio, que é de outras siglas, isso aqui é a sigla traduzida que o nosso Lourdes utiliza às vezes. Isso aqui é o nosso tamanho da hemácia, esse de baixo, esse do meio aqui, na verdade, é a cor da hemácia e esse de baixo quase não é útil para a gente avaliar anemia nenhuma. A gente tem o exame de medula óssea, que eu não vou citar porque eu já expliquei, né, como se faz até o exame. Tem o exame de frote sanguíneo também que eu não tinha citado. O frote sanguíneo é um exame por tinção que simplesmente vai ajudar a gente a avaliar o tamanho, cor, forma de eritrócito, mas não a fazer a contagem. É um exame simples feito em laboratório que você pinga uma gotinha de sangue, faz um frote, faz aquele raspado da lâmina, pinga corente e você avalia a cor da hemácia, a forma da hemácia, se você percebe que ela perde o formato bicôncavo ou não, tá, então serve para isso, mas não para contar quantas hemácias tem, não para contar a hemoglobina, é simplesmente para você ter uma noção do tamanho e formato ali da sua hemácia.